A gente falando, nós vamos hoje, então, estudar um pouco mais, né, de forma um pouco mais específica, né, um pouco mais, assim, refletida, principalmente por vocês que se prepararam para fazer aqui na forma de mini-seminário, né? Então, por que é mini-seminário? Porque são pontos muito específicos, né? Uma leitura muito limitada aí. Quando a gente pensa em seminário, no ensino superior, a gente já pensa num número um pouquinho maior de textos, e aí o grupo desenvolveria o tema, né, um tema um pouco mais abrangente aí. Então, por isso que é mini-seminário, para que vocês fiquem um pouco mais à vontade, né, e possam simplesmente mostrar em duas vias aquilo que vocês se prepararam, né? No caso, aquilo que vocês já escreveram lá naquele documento online, naquele documento colaborativo lá, online, e aqui é aquilo que vocês vão, assim, dizer também com as suas palavras, né? Dizer também de forma do discurso. Então, as duas vias é a forma escrita e a forma oral. Claro que a gente esperava, assim, que seria apenas de um único texto lido. Então, não esperamos uma coisa tão profunda, mas que seja algo que esteja dentro da melhor qualidade da que vocês podem oferecer para a gente aqui, né? Eu dei uma olhada nos textos que vocês escreveram, né, na síntese lá. Então, está totalmente dentro do caminho aquilo que a gente esperava ler mesmo, né? E agora, eu espero que a gente faça isso aqui na forma de debate, né? Uma vez que, infelizmente, tem pessoas que só lê aquilo que foi orientado para ela mesma ler, né? E aí, é importante, então, a gente ter um... é importante não, é necessário que a gente tenha o conhecimento um tanto quanto mais amplo, né, daquilo que foi... do que foi tratado sobre esse assunto aqui. Precisa ficar claro para vocês, para todos vocês mesmo, esse assunto, né? Para que a gente possa, então, compor aí a nossa... nosso estudo. Algumas pessoas me perguntaram no privado... Então, deixa eu tentar dar alguns avisos e encaminhamentos logo no início, para depois a gente ficar mais à vontade com outro assunto, né? Algumas pessoas me perguntaram no privado, e depois deram devolutiva que entenderam a questão do... do armamento secreto. Se alguém ainda precisar perguntar, então manda no meu privado, fica à vontade, ou pergunta agora também, não tem problema nenhum, talvez a sua dúvida é a dúvida de outras pessoas também, né? Mas de modo que, então, na semana que vem, a dinâmica seria essa, né? De um pouco mais prático ainda. Esse momento aqui é um pouco prático, porque a leitura foi feita por vocês, e vocês vão vendo aí o tema. Aí, essa teoria que você está lendo aqui hoje, explicando aqui hoje para a gente, vai ser conteúdo para você utilizar no dia do Amigo Secreto. Aí, lá vai ser um pouco mais prático. Por quê? Porque nós vamos olhar, por exemplo, a Inglaterra hoje, né? Como que é a forma de governo lá, na atualidade, como que a coisa está se desenvolvendo lá por agora. Então, aí é um estudo de caso, um conhecimento um pouco mais prático. E aí, nesse sentido, que a gente vai formando esses itens aí. Alguém tem alguma dúvida ou algum comentário que quer fazer sobre o Amigo Secreto na semana que vem? Está tudo tranquilo? Assim, está tudo encaminhado já? Obrigado àqueles que já colocaram lá no grupo, né? O país que escolheram, porque eu acho que isso já ajuda um pouco a gente a escolher o nosso presente, né? E não ficar tão repetitivo na hora de apresentar. Tudo bem, então? Tudo certo? Então, por ordem de antiguidade, né? E a ordem que está no texto, inclusive, a gente podia começar com aquelas considerações sobre monarquia, né? E aí, eu acho que nós podíamos fazer a seguinte dinâmica. Eu transmito aqui o texto, né? De vocês. E aí, vocês, assim, da forma que vocês quiserem, que o grupo se organizou, vocês façam os comentários, né? Daquilo que vocês, então... Daquilo que vocês leram, daquilo que vocês acharam interessante aí, com base nesse texto, certo? Deixa eu abrir aqui. Então, deixa eu fazer a transferência aqui. O Teams deu uma atualizada aqui, que agora está bem diferente. Então, vamos ver aqui. Monarquia. Só me dá o sinal se está presente. A Ana Paula está presente? Estou aqui. Ótimo. Ana Paula, Carlos Eduardo. Está aí, Carlos Eduardo? Parece que eu não vi ele ainda. Ah, está aqui. Sim, estou aqui. Aqui, Carlos Eduardo. Gabriel Borges, João Neto. Gabriel. Aqui o Gabriel. E o José Vitor. E esse aqui é o João Neto. Então, vamos lá. Vamos pegar o texto que eles apresentaram para a gente aqui. E aí, vocês fiquem à vontade. Pode fazer na forma de comentário, explicando. Pode fazer pergunta para mim. Pode fazer pergunta para seus colegas. Vocês podem fazer o que vocês acharem que é interessante aqui para esse momento, tá? Então, está aí o texto, senhores. Bom, então, ficamos com a monarquia e suas características. Boa noite a todos. Boa noite. Eu coloquei no meu as três principais características de se identificar a monarquia. Que são o vitalício, o hereditário e a irresponsabilidade. E esse eu fiquei mais em dúvida, professor. Eu estou em responsabilidade, mas eu vou tentar comentar um pouco sobre ele aqui ainda. Então, o vitalício é o poder de tempo de mandato de um monarca. Que é definida pelo seu tempo de vida ou também pelo seu estado de saúde para governar. Logo depois, vem o hereditário. Que se consiste na transferência do poder. Nas transmissibilidades. Que é o poder do monarca para um herdeiro. Seja um irmão, um filho. E seja da família real. E logo depois, vem a irresponsabilidade. Ou desnecessidade. Do monarca justificar, fundamentar, atos do governo. Por exemplo. O monarca é geralmente o chefe de estado. Podendo também ser o chefe de governo. E isso vai depender do tipo de monarquia que está presente. Está correto, professor? É isso mesmo. Tem as configurações específicas do tipo monarquia. Mas quase, as absolutistas que você tem, então, o chefe de estado é o mesmo chefe de governo. Agora, nas monarquias constitucionais, que é a maioria que está tendo por agora, então separa os dois. separa os dois. Porque aí o chefe de estado é o rei e o chefe de governo é o primeiro-ministro. Como a gente tem um exemplo mais evidente aí na Inglaterra. Entendi. Mas, Carlos, você entende, então, o que seria, então, chefia de estado e chefia de governo? Você entende? Quais seriam os dois pontos aí? Mais amém, professor. O que seria... E se eu estou falando com o Carlos é porque é ele que está falando agora, gente. Mas pode ser qualquer um. Eu acho que poderia entrar e ficar um pouco livre. Bom, eu acho. A menos que o grupo fale. Não, a gente quer falar depois que faz a pergunta. Mas, enfim. Já que o Carlos deu a deixa aqui, né? Então, o que quer dizer que o sujeito é chefe de estado? E o que quer dizer que o sujeito é chefe de governo? Qual que seria a diferença entre governar e chefiar o estado? Então, para mim, o chefe de governo é o que toma conta dos poderes executivos, né? Que executa a lei no país ou no estado, por exemplo. Agora, o estado, normalmente, é chamado de presidente ou que ocupa a vaga. Ou não. Então, é esse o caminho, né? Alguém teria algum comentário para fazer sobre esse assunto aí, gente? Só para ficar um pouco democrático aqui? Porque, assim, o chefe de governo é o poder executivo, é o que vai executar as leis e garantir os negócios do país, os negócios do estado, né? As decisões sobre se vai entrar numa guerra, se não vai. As decisões se vai fazer negócios com aquele país ou se não vai. As decisões se vamos abrir o capital, se vamos aceitar a entrada daquela multinacional ou não. Então, isso é tudo questão relativa à administração do país, né? Agora, as questões relativas à cultura, especificamente à cultura, à ideia, à identidade nacional, esses pontos assim, aí já está ligado ao chefe de estado, né? A forma de representar o Brasil fora do Brasil e representar o Brasil dentro do Brasil, entendeu? Então, são essas duas funções. Nas repúblicas, o pessoal da república vai falar aí para a gente, a mesma pessoa que faz o executivo também faz a chefia de estado, entendeu? Então, quando o slogan do Bolsonaro, né? Deus acima de tudo, como é que é? Deus acima de todos, enfim, Deus e Brasil, né? Deus acima de tudo e Brasil acima de todos, alguma coisa nesse sentido, né? Porque ele está fazendo o slogan, o slogan nacionalista, com base nas ideias que ele traz. Entendeu? Então, ele está trazendo essa ideia, identidade nacional, de que o Brasil é soberano, é um estado soberano, e eu, Bolsonaro, sou chefe desse estado, né? E, ao mesmo tempo, o Brasil é um país cristão, ou um país que acredita em Deus. Então, ele está dando o tom no que se refere à questão da fé e à questão da nacionalidade. Isso é tudo cultura. Então, a chefia de estado, ela tem esses elementos culturais que ela vai manter, né? Que ele vai tentar manter e tentar propagar, fazer com que as pessoas todas, então, alinhem-se a essa situação. Mas ele também, né? Ele vai sancionar as leis, no sentido de, vamos ter auxílio emergencial ou não. Isso aí é questão de gestão. Isso aí é questão de governo, né? Do país. Se vai, então, mandar uma comitiva lá para a China para fazer... Para Israel, quer dizer que a última comitiva foi, né? Para Israel, para fazer relações internacionais com Israel. Então, é tudo determinação dele. Enquanto na República, nós temos, então, as duas funções com o mesmo indivíduo, né? Agora, lá nas monarquias, principalmente as constitucionais, então, nós temos separado a chefia de Estado que cuida da questão cultural e a chefia de governo que cuida das questões dos negócios. Essa questão que você disse é da irresponsabilidade. Então, o monarca, por ser monarca, ele não é obrigado aquilo que os súditos são obrigados. Ele é soberano. Os súditos são súditos. E essa separação tem que ter claro para eles ali. E aí, tem uma situação, por exemplo, na Inglaterra, atualmente, porque a rainha, ela é desobrigada de pagar impostos que qualquer outro súdito pagaria. Entendeu? Então, ela não tem responsabilidade de pagar impostos. Mas, a rainha Elizabeth II, ela, para dar exemplo, para querer ser querida pelo povo, para estabelecer aí uma forma de ser um inglês, uma pessoa inglesa honesta, ela paga os impostos dela em dia. Entendeu? Então, ou seja, é situações. Ela é livre disso. Mas, no entanto, culturalmente, ela quer vender a ideia de que ela cumpre a lei, de que ela é a mãe do povo inglês, então ela é o exemplo do povo inglês. Então, ela paga os impostos dela. Perfeito. Dá para entender, pessoal, essa diferença? É claro para todo mundo? Ou ainda tem alguma dúvida? Tá, beleza. Deu para entender. Aí, joga. Aí, é isso, professor. Aí, depois, eu tenho, comentei, foi a monarquia e suas subdivisões, que são absoluta ou limitada. Limitadas de quê? Estamentos, constitucional e parlamentar, que os nossos amigos vão comentar aí logo abaixo. Boa noite. Boa noite. Você vai falar algum... Não, é só dizer que está por conta do grupo, né? Então, vocês podem ficar à vontade e orientar aí do jeito que vocês acharem que deve, tá? É, boa noite. Eu vou falar sobre como que é o governo absoluto. Foi um sistema político que, em geral, defendia o poder absoluto do monarca ou também chamado de rei. Sobre o Estado, que foi muito comum a partir do século XVI. Até meados do século XIX, em diversas partes da Europa, essa forma de governo estava diretamente ligada com o processo de formação. Também conhecida dos Estados nacionais. Também conhecida como nações modernas. Aí eu estava pesquisando mais por fora um pouco e até hoje... Eu percebi que até hoje vários países no mundo ainda também é governado dessa forma, né? Aí eu pus uns mais conhecidos aqui, que é o Emirados Árabes, Arábia Saudita e o Qatar. E ainda é governado pelo absolutismo, né? Aí eu queria perguntar para o senhor se esses países que é governado dessa forma hoje ainda têm governado no modo que era governado há muitos anos atrás ou teve várias mudanças sobre essa forma de governo? Na verdade, a essência é a mesma, né? A situação em que ali não tem um primeiro-ministro, né? É o rei que vai tomar as decisões. Isso é a mesma. Agora, a questão que mudou é a questão do próprio cenário, né? Ou seja, a estrutura não mudou. A forma de se governar, os poderes na mão desse único rei continua do mesmo jeito. Mas nós estamos num mundo globalizado, né? De modo que, mesmo eles sendo absolutistas, eles sofrem algum tipo de influência dos republicanos do resto do mundo, dos liberais do resto do mundo, né? E o sistema econômico-financeiro, que todo país tem que entrar nesse sistema para poder fazer negócio, que é a questão do capitalismo, propriamente dito. Então, o que alterou foi isso, porque naquelas monarquias absolutistas lá que vocês colocaram até há pouco aí, naquela história da formação das identidades nacionais da Europa, lá no século XV, século XVI, até século XVII, então o país se fechava nele próprio ali e se mantinha. Hoje, nós sabemos que não tem nenhum país que consegue se manter sozinho, 100% ilhado no mundo aí. Então, é preciso fazer essas relações comerciais. Até Coreia do Norte, até China, até países assim que são bem definidos na questão da forma de governo, na forma de economia ali, também tem seus negócios internacionais. Então, acho que respondendo essa pergunta, não sei se é suficiente dizer só isso, já tem, né? Tem, claro, as aberturas necessárias para se estabelecer os negócios, né? Para se estabelecer, para garantir a economia internacional que perpassa a questão política, entendeu? Então, se for pensar no Adam Smith, na riqueza das nações lá, ele vai dizer que tudo tem limite, menos a mercadoria, menos o produto. Ele tem que ser livre para entrar e sair de onde ele quiser. E aí a gente vê isso. Então, mesmo a transnacional ou multinacional que entra aqui no Brasil, ela entra nos Estados Unidos, ela entra na Inglaterra, ela entra na China, ela entra na Rússia e ela entra também no Catar, em Minas dos Rabos e qualquer outro desses países que são absolutistas, entendeu? Então, eu acredito que dentro da pergunta a alteração que se tem é essa. Mas na estrutura de governo, na forma do poder que tem o rei sobre os seus súditos, isso não muda muita coisa, não. Certinho, então, profissão. Eu vou falar agora sobre a monarquia de estamentos ou de braço e a monarquia constitucional. A monarquia de estamentos é aquela na qual o rei descentraliza certas funções que são delegadas e elementadas da nobreza reunidos em cortes que eram delegadas a tais órgãos de funções de ordem tributária. Esse regime aconteceu na época do regime feudal e a monarquia constitucional consiste na qual consiste na forma de governo na qual o rei apenas excede o poder executivo nos termos de uma constituição escrita ao lado dos poderes legislativos e judiciário. Essa monarquia constitucional acredita que acontece hoje, mas posso estar enganada também. E vou passar para o meu próximo colega agora. Bom, boa noite. Eu vou falar sobre a monarquia parlamentar. Bom, a monarquia parlamentar é aquela que o rei não exerce a função de rei, de chefe, na verdade ele exerce a função de chefe de estado e quem fica com o poder executivo são os ministros. Um exemplo nos dias atuais seria o caso da Inglaterra. Então, o Brasil ele se enquadrava em uma subdivisão denominada pelos historiadores como regime constitucional do Império. E tinha duas subdivisões. A primeira considerava a situação um caso excepcional que se enquadrava em nenhuma subdivisão das formas do governo e a segunda era assumir que o governo sempre se constituiu de uma monarquia parlamentar uma vez que nunca foi utilizado ou invocado. E assim, a pergunta que eu deixo para o professor é como o senhor descreve o regime constitucional do Império que foi uma questão que eu tive dúvida e eu queria saber do senhor a sua versão. Então, eu acho que vendo lá essa pergunta ela foi colocada com base no próprio texto. O próprio texto ele estabeleceu essa essa questão para ser problematizada aqui. Então, vendo lá, nós temos que a questão que reflete acerca da forma de governo e em qual subdivisão o Brasil enquadrava-se no período denominado regime constitucional do Império que começou em 1824 e foi até 1891. O que nós temos nessas duas datas? Nós temos uma constituição que foi criada em 1824 quando Dom Pedro II era imperador aqui no Brasil porque lembra o Aísa quando é que foi a independência do Brasil o ano da independência do Brasil provinha aqui de história aqui quem quem que dá uma cola para a Aísa aí qual ano foi a independência do Brasil meninos isso eu achei que ela está de o dia do mês e do ano então o dia do mês foi 1821 foi o dia 7 de setembro então beleza vamos preparar o desfile aí mas com pandemia não vai ter né desfile online e o ano 1800 1821 um ano depois disso aí 1822 certo não save the date não esqueça essa data 1822 né nós temos a chamada independência do Brasil no dia 7 de setembro e aí nós tivemos um esse modo de governo que não mudou porque antes tá independente do Brasil ah beleza então vamos organizar nossas ideias o Brasil era a colônia de Portugal não é porque Portugal chegou aqui e invadiu o governo que era estabelecido aqui no Brasil era o governo de Portugal isso é claro não é o que aconteceu na história pra que o Brasil deixasse de ser colônia e se tornasse o império quem lembra disso porque você sabe muito bem que a colônia é como se fosse um quintalzão da metrópole aconteceu uma guerra né uma guerra e essa guerra aconteceu lá na Europa guerra de quem do Napoleão o Napoleão logo depois da revolução russa começou a invadir territórios lá na Europa querendo criar um império um império francês né um novo império Portugal estava na mira e estava facilmente pronto pra sucumbir ao Napoleão ia perder a guerra pro Napoleão o Dom João VI ele era filho da Dona Maria V e a Dona Maria já estava velha era rainha já estava velha e já estava com insanidade mental né então não podia governar o príncipe regente o filho dela Dom João VI assumiu então o governo né e e ele é o pai do Dom Pedro I esse Dom João VI eles precisavam fugir de Portugal né abandonar o reino abandonar a metrópole precisar de fugir pra um lugar onde eles estivessem salvos do Napoleão né e e lá o Napoleão e nas questões lá nas brigas dele com a Inglaterra criou um bloqueio continental lá na Europa né esse bloqueio continental fazia com que a a Inglaterra que sempre protegeu a a França a a Inglaterra que sempre protegeu Portugal e Espanha ali pra fazer negócios então ficou ilhada e não teria como ajudar mais Portugal o que Portugal fez vamos fugir de Portugal vamos levar a família real pra uma de nossas terras podia levar pra Algarves que era um território lá pertinho da África né ou podia trazer aqui pro Brasil não sabiam pra onde ia e também a família real não podia estabelecer o governo aqui na colônia porque aqui era colônia não era reinado aqui então o que que eles fizeram eles elevaram o Brasil e Algarves a Reino Unido então ou seja o Brasil deixou de ser colônia e passou a ser um reinado mas por interesse da família real portuguesa que precisava de um refúgio e se eles ficassem lá em Algarves estava muito próximo Napoleão podia encontrar eles lá então eles resolveram vir pra mais longe vir pro Brasil né e esse 1808 1808 o Napoleão começou a as investidas dele em 1794 já temos lá então já o poder estabelecido e esse avante na francês né do iluminismo francês da revolução francesa pra invadir os novos territórios e aí 1808 então chegou a família real aqui no Brasil né beleza ficaram aqui se estabeleceram aqui o príncipe regente Dom João VI então governava até que a mãe dele morreu a mãe dele morreu ele então se tornou o rei né e nesse meio prazo o Napoleão perdeu a guerra pra Rússia então ou seja a Europa estava livre de volta e Portugal estava prestes a perder o trono para a Espanha o que que então o rei tinha que fazer voltar pra casa e ele voltou pra casa voltou pra Portugal e aqui não podia deixar o Brasil sozinho que agora o Brasil era um reinado e não era mais o rei de Portugal o rei do Brasil tinha que ter o rei do Brasil e o rei do Brasil então foi o filho do Dom João Dom João VI que é o Dom Pedro I né e aí passa um tempinho lá por volta em 1822 o Dom Pedro I aqui no Brasil começa a ter algumas ideias juntos com esses liberais entendeu esses liberais pra que se estabelecesse então um novo governo diferente aqui no Brasil mas pra que esses liberais não tomassem o governo Dom Pedro I preferiu então fazer com que esses liberais participassem do governo mas deixasse o Dom Pedro no governo mantivesse o poder monárquico aqui no Brasil só que seria uma monarquia diferenciada uma monarquia tão diferenciada ou muito semelhante aquela monarquia que o John Locke sugeriu lá na Inglaterra e que deu muito certo no contexto da Revolução Industrial né que deu muito certo a participação do povo do povo rico né sobretudo para participar também do governo e aí localiza a pergunta aí que do Gabriel então como é que é esse governo constitucional do Brasil imperial então se deu com esses dois avantes liberais a Constituição de 1824 do Dom Pedro I e a Constituição de 1891 que foi um outro golpe dado pelos liberais qual foi o golpe dado pelos liberais que fez com que modificasse a nossa Constituição em 1891 quem lembra? o governo quando a gente fala os liberais é um termo que vocês compreendem o que eu estou falando? ou é um ou ainda é uma coisa confusa? se for pode falar que a gente tenta é pode ser sim quando fala os liberais nós estamos falando de quem? meninos vocês estão pensando para falar ou vocês não vão falar? foi no final da justadura que as pessoas começaram a conseguir uma liberdade de expressão de opinião? tem a ver tem a ver o que você está falando mas não pode localizar nessa data não é bem muito antes os liberais provavelmente dito eles são lá do eles são lá do final da idade média para a idade moderna mas eles se estabeleceram de verdade por volta lá da revolução industrial alguém quer comentar aí? abre o áudio só para a gente acrescentar são os filósofos que o senhor está falando de antigamente? não são mais os economistas gente são aqueles que trabalham com a economia aqueles que conseguem fazer riqueza são os descendentes dos burgueses meninos e meninas vamos esclarecer isso bem esclarecido para que vocês fiquem craques nesse negócio aí então olha só se eu tenho um rei absolutista ele manda em tudo e as monarquias medievais quase todas eram absolutistas entendeu? até que o que aconteceu? uma grande revolução que revolução foi essa? pessoas comuns súditos conseguiram fazer negócios e conseguiram fazer riqueza mas eles não podiam fazer riqueza por quê? porque o rei não deixava todo negócio era controlado pelo rei então o que que esse povo que conseguia fazer negócios que conseguia gerar riqueza começou a reivindicar começou a brigar pela liberdade liberdade de que? liberdade de fazer negócio então meninos e meninas esses esses são os liberais entendeu? e foi então um processo de revolução porque tinha que mudar a mentalidade de todo o povo tinha que mudar a mentalidade dos reis tinha que mudar até a forma de governo porque aquela forma de governo que tinha antiga não permitia que esses sujeitos esses mercadores esses burgueses esses mascates pudessem fazer seus negócios e gerar suas riquezas riqueza até para o país também tá entendendo meninos? tá falando claro ou não até aqui? se manifestem porque eu tô me sentindo muito sozinho aqui hoje né? então olha essas riquezas que o senhor tá falando que eles produziam é dentro do próprio país ou um exterior lá fora? não a geração de riqueza é dentro do próprio país mas como é que essas riquezas naquele momento começou a ser gerada? eles iam em outros lugares comprava as matérias primas e fazia comércio ou produzia novos produtos com base naquela matéria prima e fazia comércio esse comércio podia ser dentro do país ou ser internacionalmente mas é claro que a riqueza vai para o país de origem da pessoa né? é isso que você perguntou Carlos? isso mesmo beleza então esses liberais são aqueles que com as ideias iluministas na cabeça foram brigar com os reis falar ou você libera que a gente faça negócio e você não interfira nos nossos negócios e nós vamos apenas pagar os impostos ou nós vamos criar uma nova forma de governo que vocês não vão estar nela que vocês vão perder esse governo eu estou falando aqui gente de John Locke por exemplo entre outros né? John Locke lá na Inglaterra e o pessoal na Inglaterra então ai mas eu não vou perder meu reinado então beleza você comerciante você sabe trabalhar você faz negócio se gera riqueza beleza vocês estão liberados e olha tem vaga pra vocês aqui no governo vocês mesmo não sendo nobres vocês podem se candidatar e vocês sendo eleitos vocês participam aqui da Câmara dos Comuns aqui no governo na Inglaterra entendeu? e ai eles então olha vamos fazer um negócio vamos fazer um documento aqui de que uma parte do governo vai ser feita pelo rei e outra parte do governo vai ser feita pelos homens de negócio porque a gente precisa gerar riqueza e os homens de negócio que tem que tomar decisões não pode ser o rei que nem trabalha o rei que nem produz então os homens de negócio esses homens de negócio que eu estou falando pra vocês são os liberais são os liberais né os que defendem o liberalismo quem são os liberais hoje no Brasil? normalmente são todos aqueles que defendem a indústria defendem o comércio entendeu? defendem que a economia precisa ser orientada conforme as regras da economia as regras do mercado e não as regras que o governo estabelece para o mercado esses são os liberais entendeu gente? então enquanto tínhamos monarquia aqui no Brasil atrapalhava os liberais porque o rei era o atravessador dos negócios dos liberais isso diminuía o lucro dos liberais e esses liberais queriam então a todo custo participar do governo né ou substituir a forma do governo o Dom Pedro I então na constituição 1824 ele teve que permitir porque ele precisou do apoio desses liberais desses homens de negócio desses fazendeiros desses coronéis daquela época precisava do apoio deles para se estabelecer contra Portugal porque nós tínhamos aqui a guarda de Portugal o exército de Portugal que estava pronto para para lutar contra o exército brasileiro para que o Brasil não se tornasse independente de Portugal o rei de Portugal determinou para o Dom Pedro I vem aqui para Portugal vem várias vezes naquele mesmo ano de 1822 o Dom Pedro I não foi era para ter ido dia eu falei quando dia dia 6 de janeiro de 1822 era para o Dom Pedro ir para Portugal e Dom Pedro fez uma uma um teatrinho aqui né dizendo lá fez um uma aparição pública e disse diga ao povo brasileiro que fico aí foi determinado então o dia do fico o dia que o Dom Pedro I falou que fica no Brasil aí gente tem toda aquela questão nós estamos falando aqui de teoria do Estado teoria de governo né então ele quer dizer o seguinte o povo brasileiro me quer aqui e ele quer dizer eu sou a melhor opção que vocês tem povo brasileiro eu sou ótimo para governar vocês e vocês me amam vocês me querem como governante e planta essa ideia na cabeça do povo né e aí foi ficando naquele ano de 1822 até que 7 de setembro houve então aquele golpe né o golpe de Dom Pedro I declarando a independência de Brasil e de Portugal e isso era muito interessante para esses comerciantes brasileiros esses mercadores brasileiros porque daí nós teríamos então uma caracterização nacional e uma autonomia dos negócios deles tanto os negócios internos quanto os negócios internacionais negócios externos entendeu são princípios liberais as regras do mercado que determina a economia e usualmente negócio que são esses liberais meninos ficou claro ou já já ficou mais clara essa questão ou ainda resta alguma dúvida quando eu falar para vocês o que que é liberais o que que são pessoas liberais é é dá pra dizer isso aí repetir essa questão quando a Isa falou da questão da ditadura é para os liberais ditadura não é nada interessante porque eles defendem que as pessoas são livres livres para consumir livres para produzir livres para pôr o preço que quer e as pessoas pagam se elas querem consumir com liberdade e se nós temos aqui uma ditadura então nós estamos tirando esse princípio de liberdade princípio básico lá do liberalismo essa liberdade entendeu a Isa do contexto que você disse lá naquela hora né e bem como sei lá o contexto que a que a Ana Paula professor você falou de uma forma educada que o que eu falei não era nada a ver com o que você falou que era explicar não mas tem sim uma vez inclusive o Maurício contou essa história pra gente aqui não sei se você lembra de umas aulas atrás porque o que acontece nós tínhamos aqui antes da ditadura um pouco antes da ditadura o Getúlio Vargas enquanto sendo um sujeito que se estabeleceu no governo terminou o prazo não ele já entrou com um golpe depois terminou o prazo era pra fazer eleição e ele simplesmente o que ele fez não eu vou mudar a constituição que eu vou ficar mais um tempo foi vencendo o prazo não vou ficar mais um tempo ele ficou 15 anos no governo né e aí foi por quê por iniciativas internacionais de liberais dizendo aí não condiz essa forma de governo com essa característica que o Brasil quer ter de agora pra frente então esses liberais que ao mesmo que esses homens de negócio esses homens que defendem a empresa que defendem a indústria que defendem a privatização eles então determinaram de alguma forma que se fizesse eleição no Brasil aí passou um tempinho em 1945 aí passou 20 anos depois disso aí tem um golpe militar aqui no Brasil e foi mais 20 anos e do mesmo jeito esses liberais contra a ditadura mas contra a ditadura no sentido de que a ditadura atrapalha os negócios atrapalhava os negócios atrapalhava a economia de alguma forma aí nós tivemos então a queda da 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 ditadura em 1984 e aí nós temos esses liberais tentando assumir o governo quando é que eles assumiram o governo de verdade aqui no Brasil aí já não é mais liberalismo já são neoliberalismo já são neoliberais no governo Fernando Henrique Cardoso isso estabeleceu muito forte chegou no governo Dilma Lula e Dilma deu uma freada nas políticas quando chegou no governo Temer aí a coisa voltou de novo e no governo Bolsonaro está bem forte essa pauta liberal o que que é essa pauta liberal é essa não intervenção do Estado na economia quem é que dita as regras os empresários os comerciantes entendeu aqueles que geram produtividade esse negócio do governo ficar aí dando assistencialismo esse governo determinando que as empresas não podem demitir o funcionário esse governo determinando que tem que dar licença maternidade e pagar os direitos para a mãe que é trabalhadora essas determinações todas são ruins para os negócios então por isso os liberais assumindo o governo assumindo as rédeas do governo eles acabam por colocando as regras que se estabelece a regra do capital a regra do lucro a regra dessas questões aí entendeu aí já um pouco assim eu estou explicando já um pouco uma crítica ao sistema feito mas que fique mas eu espero que fique claro uma coisa é aquele que defende o assistencialismo e outra coisa é aquele que defende a produtividade empresarial o giro da economia a circulação do capital que se dá com a compra venda de produtos essas coisas todas aí mas eu só queria voltar naquela palavra lá porque nós estamos avançando para a economia e para a política aqui a política atual mas quando se fala de liberais alguém tem alguma dúvida ou todas as dúvidas ou não entendeu nada que foi falado até aqui eu posso pedir para então para o grupo retomar não eu acho que antes então já que vocês estão sem dúvida agora ou não estão querendo falar suas dúvidas vamos continuar aqui a pergunta que o Gabriel fez e essa constituição de 1824 no Brasil ela foi uma forma do Dom Pedro se estabelecer no governo mas trazendo para junto do governo pessoas representantes do meio liberal dos fazedores de negócio então participando no governo e isso aconteceu durante o governo do Dom Pedro I Dom Pedro II assumiu né filho do Dom Pedro I e foi até 1889 em 1889 o que aconteceu aqui no Brasil de importante eu vou guardar vocês chutarem pelo menos a resposta qual foi a data que o senhor falou 1889 pode chutar gente fala errado o que a gente acha o certo ou não fala nada meninos foi a mudança eu não sei se foi de leis ou sei que eles constituíram alguma coisa relacionada às leis sim sim mas uma coisa um pouquinho mais grave que isso é claro que gerou essa alteração em lei sim Ana Paula claro no caminho a proclamação justamente então houve um golpe né o manifesto republicano e quem estava muito por dentro disso de novo os liberais agora não são chamados liberais seria elites elites do Brasil que já não estavam mais satisfeitas com aquela forma de governo monárquica aqui no Brasil e para que eles tivessem mais participação na política eles foram atrás do exército e falaram para o povo do exército olha vocês sabiam que se aqui fosse uma república vocês seriam muito mais valorizados vocês teriam muito mais liberdade aí o exército se aliou a essas elites brasileiras né e teve uma alteração agora que naquele momento em 1822 foi a mesma coisa gente só que foi o que apenas a independência do Brasil de Portugal e manteve aqui no Brasil o mesmo governo que era o governo imperialista monárquico que ficou durante o governo do Dom Pedro I ficou o governo do Dom Pedro II né aí quando chega lá no ano 1889 então se estabelece no dia 15 de novembro a proclamação da república e tanto que quem é o presidente é um marechal das forças armadas do Brasil o marechal de Odor da Fonseca quem que é o segundo presidente Floriano Peixoto também marechal das forças armadas do Brasil entendeu aí o terceiro que foi eleito foi o Campos Salles aí sim nós tivemos então uma eleição que um civil assumisse né e depois outros o Washington Luiz acho que era militar também e aí sim foi a sequência de presidentes do Brasil aí ou era militar ou era um coronel o que que é coronel? um grande produtor de terras um grande produtor de terras aí para mostrar um pouco dessa questão do liberalismo determinado na nossa forma de governo mas essa forma de governo foi determinada pela pela Constituição uma feita em 1824 e outras feita em 1891 a de 91 já é da República a de 1824 era da independência do Brasil de Portugal agora o que que é a questão? quando o Dom Pedro primeiro estabeleceu a Constituição de 1824 ele colocou lá o poder executivo o poder legislativo e o poder judiciário belezinha mas ele criou um chamado quarto poder que era o poder moderador então veja bem gente ele deixou o governo do jeito que os liberais queriam mas ele estabeleceu um poder que tudo voltava para a mão dele o imperador que era esse poder moderador que se alguma coisa desse errado aí ele estabeleceu o absolutismo e já estava escrito na Constituição presta atenção nisso então ou seja ele já deixou as bases do absolutismo prontas na Constituição uma Constituição que era democrática entre aspas que era a participação dos poderes dos ministros e dos deputados eleitos pelo povo aquela coisa toda mas já estava ali uma carta na manga que ele deixou escrita na Constituição o poder moderador que ficaria na mão do rei e aí Gabriel o que alterou então na Constituição de 1891 já do Brasil republicano foi a tirar esse poder moderador então o poder fica apenas na mão dos três poderes da república sem essa ideia de quarto poder entendeu então olha só lá no artigo 99 da Constituição de 1824 a pessoa do imperador é inviolável e sagrada ele não está sujeito a responsabilidade alguma viu ao que o Carlos falou agora há pouco que o rei ele tem todas essas características aí e aí foi dito que o Brasil era uma monarquia constitucional mas no entanto manteve no poder do imperador toda a caracterização de uma monarquia absolutista inclusive mesmo sem estar exercendo absolutismo mas ele tinha ali todas as características que ele precisava resguardado por lei aí é nesse ponto que você está falando aí Ana Paula então alterou a lei alterou a Constituição do Brasil né alterou a forma de governo e aí alterou também toda essa essa ideia do soberano entendeu o soberano menino só não sei se está claro se está esclarecedor ou se está confuso hoje vocês resolveram nem todos ligar a câmera né não sei que vocês estão com vergonha ou o que está acontecendo mas assim enfim está tudo bem gente está claro ou precisa a gente tentar ver outras formas de explicar isso aqui beleza já viu o joinha aqui da da Ana Paula da Isa então vamos prosseguir então tem alguém do grupo ainda que precisa falar alguma coisa meninos não professor está tudo claro então o Gabriel já disse todos eles aqui então ótimo obrigado então pelo grupo pela apresentação do grupo pela dedicação aí vamos então agora conversar sobre república e é engraçado assim vamos ver como é que o pessoal da república vai apresentar aqui mas é muito comum a gente fazer essas como é que é na monarquia como é que é na república essa coisa toda fazer esse vai e volta dessas explicações então está aqui o texto vocês podem ficar à vontade para nos conduzir aqui nessa conversa boa noite boa noite então nosso grupo é a república quem faz parte meu grupo é composto pela Raida o Ender eu já adoro e a Isabel então temos duas formas de república aristocrática e a democrática aristocrática pelo que eu entendi ela era aquela que era governada por quem era privilegiada economicamente ou seja só as elites que era governada só pelas elites já a democrática é a república que a gente elege alguém ou seja o cidador escolhe alguém que é basicamente aqui é do Brasil a gente elege uma pessoa para governar por um tempo aqui no Brasil é quatro anos então hoje eu vou falar sobre a república semidireta que a república semidireta ela é basicamente uma combinação da democracia direta e indireta que permite um equilíbrio entre a política e a democracia eu entendi que nessa que na república semidireta o que que acontece eles vetam algumas coisas quando o assunto é muito importante eles recorrem recorrem primeiro a assembleia dos cidadãos deixando assim os cidadãos os cidadãos opinar vamos dizer mais e decidir algumas coisas é isso vou passar para a próxima Wendel deixa Isadora vamos colocar aqui só está vendo aqui nessa parte aristocrática vamos colocar aqui cracia nós sabemos o que significa cracia meninos no grego cracia é igual gente vocês não aprendeu nada nas suas aulas de grego pelo amor de Deus cracia significa do grego para o português significa alguém sabe governo então já vamos aqui já que você falou a resposta certa eu vou perguntar errada então aqui você tem demo demo igual povo certo demo é povo e aí você tem cracia que é igual a governo então na democracia governo do povo certo então onde o governo é eleito pelo povo né o povo que decide quem vai governar ou ao povo mesmo governando aí aqui na aristocracia eu tenho a palavra aristos que é igual a melhores certo e cracia governo então na aristocracia governo dos melhores aí agora nós temos uma confusão quem são os melhores entre nós lembra o que nós falamos na aula passada quem vai ser quem vai ser então reconhecido por todos nós como sendo os melhores entre nós essa resposta é fácil ou é difícil de a gente decidir são os ricos então aí foi o critério que a gente está escutando é o critério que foi vindo lá do liberalismo lembra que eu contei pra vocês na aula passada o exemplo lá de vamos escolher a plataforma aqui na FAE na reunião então a Microsoft Teams o pessoal colocando um monte de defeito né de dificuldade aí até que um professor disse gente a Microsoft foi criada pelo Bill Gates um dos homens mais ricos do mundo mais bem sucedido do mundo então pronto era o critério que precisava pra saber se a Microsoft é boa ou não já que um homem que criou é rico então ele é o melhor entendeu é simples assim é simples assim gente ou não o que vocês me falam pessoal o que que está acontecendo eu acho que não vocês estão shy assim porque senão usando essa usando essa lógica aí se duas pessoas produzissem uma coisa e a a pessoa que tem menos condição produzisse uma coisa melhor e a outra só por ter mais condição produzisse uma pior e a dela fosse melhor porque ela tem mais condição não teria sentido é mais rico mas é claro isso é isso o Gabriel é a nossa análise crítica da situação mas historicamente quem foi o considerado dos melhores está escrito aqui no texto que Isadora colocou pra gente historicamente os melhores são as elites as pessoas que eram privilegiadas economicamente mesmo eu acreditando que os melhores são os mais inteligentes né os melhores são os que salvam vida os melhores são os que os que dão palestras bonitas os que são pastores são padres mesmo pensando em qualquer outra coisa dessas mas na verdade historicamente foi constituído aí pra gente que os melhores são os mais ricos entendeu então no caso olha só o que que a Isadora falou pra gente existe uma república democrática na qual nós temos o governo do povo e na prática o governo o povo elege seu governo e nós tivemos também e temos também repúblicas aristocráticas em que os melhores entre o o povo que são aqueles que fazem parte que estabelecem o governo certo e aí ela diz pra gente aqui ó agora ó Isadora também nós temos que acrescentar isso aqui olha república democrática certo semidireta ou mista ok porque aí a república aristocrática não sei se entrar aqui mais democrática porque tem a participação do povo só que qual participação do povo ficou claro pra vocês se não ficou a gente tinha que perguntar na hora pra gente não passar despercebido não tá mas então como é que se dá eu vou perguntar pra vocês ficou claro então né então numa república democrática semidireta como que são tomadas as decisões o que é que vocês entenderam aí o que que alguém gostaria de dizer o que entendeu aí isso já foi dito pelo Isadora e tá escrito aqui no texto aí a gente agora vai então trocar ideia pra ver se tá claro se não tá claro a gente vai tentar esclarecer como repito a pergunta como que são tomadas as decisões em uma república democrática semidireta é através de plebiscitos dos referendos né através do do veto popular igual nós tivemos exemplo aí em 2005 com relação ao desarmamento no estatuto do armamento foi colocado aí um um referendo né porque se eu não me engano o o plebiscito ele vem antes de acontecer determinada lei ou antes do governo tomar uma decisão e o referendo é depois do governo já tomou a decisão que ele consulta o povo justamente só que o Wender ele fez a você respondeu a pergunta a você deu a resposta certa pra pergunta errada né então semidireta ou melhor aqui parece que vocês não escreveram né cadê a democracia direta aqui olha combinação da democracia direta o que você respondeu Wender é na democracia direta direta diretamente o povo decide pelo plebiscito né e o governo toma a decisão do povo depois faz o referendo pra confirmar né porque que acontece é você assistiu aquele vídeo que eu te mandei o link lá do Dom Bertrand ou é a Isa que defende a monarquia no Brasil o príncipe real do Brasil e tal né então assim ele até reclamou uma coisa lá no vídeo eu decidi o país que eu vou dar de presente pra mim ah tá então mas o que aconteceu teve a a substituição da monarquia pela pela república no Brasil e estava escrito na lei que depois de cinco anos era pra ter feito uma consulta um referendo viu Wender era pra ter feito um referendo aqui no Brasil pra perguntar ao povo o que que o povo achou da mudança e se o povo quisesse retornaria a monarquia no Brasil certo mas os presidentes eles são bestas de fazer uma pergunta dessa é claro que nunca fizeram até hoje fizeram essa pergunta não na verdade teve sim teve essa pergunta eu acho que depois do governo Getúlio Vargas se eu não me engano agora me esqueci bem a data mas teve essa consulta popular e depois teve uma outra consulta popular já na década de 90 se o povo queria que presidencialismo ou parlamentarismo então só teve na história do Brasil república duas vezes essa pergunta se era se continuaria república ou se voltaria monarquia e depois dentro da república se seria parlamentarismo ou presidencialismo e o pessoal escolheu o presidencialismo e o pessoal escolheu lá a república um pouco mais atrás aí então na na democracia direta o Ender acabou de falar pra gente aí seria então o povo todo é consultado né o povo todo é consultado nas decisões agora a semidireta Isadora você pode repetir pra gente o que que você disse como é que é feita essa escolha aqui primeiro você pode repetir Isadora posso sim por favor então eu tinha falado que a democracia semidireta ou mista ela é baseada na combinação da direta e indireta sim e ela consiste numa forma que quando vai fazer uma escolha muito importante na decisão na vida dos cidadãos ela vai e consulta a assembleia dos cidadãos tá vendo esse ponto só um pouquinho Isadora esse ponto então existe um grupo de cidadão separado primeiro pergunta pra eles e toma decisão ou às vezes tem que perguntar pra eles e também tem que perguntar pro povão aí toma a decisão ficou clara a diferença ou Isadora ou Isadora não a Isa que você tá olhando aí olha na direta que o Ender acabou de responder pra gente a pergunta é feita para o povão na aula passada nós falamos disso a Isabela falou mas vira bagunça olha o tanto de brasileiro que tem se for perguntar tudo pra todo brasileiro toda vez vira bagunça é claro então nós estamos falando aí uma teoria uma teoria que vamos saber aonde ela vai dar certo pra ser aplicada talvez lá no Vaticano que tem 4 mil pessoas morando lá então aí dá certo de perguntar tudo pra todo mundo mas lá é um país absolutista então não vai perguntar pra ninguém nem a república lá é então aí agora na república democrática mista ou semidireta nós temos um grupinho de pessoas que tomam decisões e as decisões que esse grupinho não dá conta de tomar aí o povão toma então quer dizer que tem as duas formas de decisão uma decisão de um grupo representativo que é lá na democracia indireta que é o nosso caso e também tem o povão que escolhe que seria na democracia direta isso é claro pra todo mundo meninos ou tem alguma confusão aí você quer complementar Isadora pra terminar não professor é que eu acabei falando o que você ia falar né é eu que você ia terminar eu acabei atravessando desculpa aí não foi por uma boa causa também boa intenção professor então só fazer um resumo na direta o povão participa da tomada de decisão na semi e indireta apenas um grupo dá o pontapé inicial né não chegando a um ponto né um consenso aí consulta o povão é isso na semi direta né isso porque na indireta aí é só o grupinho que decide né ou o professor atropelando tudo e quer nem responder pra mim desculpa Isabela se você quiser já então fique à vontade esse é o momento eu acho que aí você quer perguntar uma coisa antes aí Isabela vamos ver o que é a fala dela na verdade eu quero pedir oportunidade porque a minha parte é a democracia direta então assim já está todo mundo falando então professor já quero começar justificando que eu esqueci de colocar o texto no ah tá tudo bem depois põe eu fiz as minhas anotações no caderno e esqueci completamente aí depois você digita lá pra mim colocar no blog mas pode fazer depois esse problema então né a democracia direta ela é bem resumida porque a gente não vive isso hoje no momento né isso na antiguidade de acordo com o que eu pesquisei a democracia direta como já foi dito por você pelo Ender de certa forma é quando os negócios públicos eram resolvidos por uma forma de assembleia populares né ou seja todos os cidadãos que eram capazes de votar decidiam em relação às situações públicas não consigo nem imaginar se isso deu certo algum dia né porque a gente no que a gente vive hoje eu acredito que não daria certo a minha opinião não sei se eu posso dar a minha opinião mas eu sempre que eu me cuidava a minha opinião em relação ao conteúdo então de acordo com o que eu pesquisei as primeiras democracias diretas que eu acredito que também foram ficaram lá na antiguidade foi na Grécia Antiga que o povo era composto por pessoas com título esse povo que tinha esse direito de votar por si eram pessoas com título naquela época mulheres e escravos e mestizos não tinham esse direito ou seja eram só homens homens cidadãos titulados na época que tinham digamos assim que eram de famílias fluentes né que eram bem vistos na Grécia Antiga de certa forma hoje o que eu entendi que é o mais próximo da democracia direta é o nosso voto que eu penso que é a única coisa que a gente vai lá de forma direta e escolhe quem a gente quer que nos represente é o que eu entendi não sei não sei se é isso mesmo e eu quero que você explique se é se está certo se é mesmo o voto a única coisa que aproxima-se de democracia direta ou nem isso em relação a hoje você tem uma síntese aí né então quando você falou da Grécia Antiga esse é o exemplo mais clássico que a gente tem né de que a população quem era contado era só um grupo né esses grupos esses titulados que você chamou aí eram os nobres e eram os homens ricos os homens que tinham propriedade e que eram nativos da cidade porque se fosse estrangeiro não fazia parte mesmo sendo rico não fazia parte da sociedade grega né dos cidadãos gregos então acabou que era fácil vamos pegar aqui entre nós aqui que está aqui nessa aula né então olha até um grupo pequeno até fazer se eu ia fazer esse exercício no oitavo ano da minha escola lá e não dava porque era muito menino e complicado mas veja bem nós temos aqui 16 pessoas nessa aula aqui agora né e aí quem seriam os representantes da sala conforme a democracia a sociedade grega lá então seja tem aqui ó Ana Paula não faria parte o Carlos Eduardo onde você é Carlos Eduardo eu sou de Nova Crixás Nova Crixás então você também não faria parte porque só seria quem nasceu em Iporá que podia fazer parte Gabriel Borges você nasceu em Iporá? vou perguntar pra todo mundo se você quiser ficar preparado nasceu em Iporá? você é rico? não então você também não fazia parte entendeu? essas coisas assim nós estamos brincando aqui né o Guilherme Guilherme você é de Iporá? eu não não então você também não faz parte o Ender eu já sei que você é de Montes Claros ou Jopacique eu sou de Iporá Iporá mesmo? Iporá então ele ele fez administração de empresa então é rico né então o Ender poderia ser um dos cidadãos que poderia decidir aqui em nosso nome eu já estou fora porque eu não sou de Iporá entendeu? então a Isadora a Isabela o João Neto você é de onde o João Neto? eu sou do Mato Grosso mas eu nasci em Amorinópolis não mas não é Iporá então você também está fora José Victor você é de Iporá? sim sou de Iporá e você é rico? não então suponha que o José Victor é de Iporá então ele é rico ele é filho de um rico e ficou pobre mas então ele é nobre então assim até agora o Ender e o José Victor podiam votar a Luana além de ser mulher é de fora Maria Eduarda é mulher Matheus é de Iporá não é Matheus? sim vamos supor o Matheus é rico também então estudou no colégio militar então é rico o Maurício é de Iporá Maurício? não não então você está fora a Sara além de ser mulher é de fora está vendo? em 16 pessoas dessa sala aqui nós tiramos dois ou três que vai votar entendeu? então é fácil na hora de decidir pede os três e por acaso um dos três é até representante de vocês está vendo? por que vocês escolheram um dos pobres para ser representante? está vendo que tem aristocracia aqui também? eu só estou brincando tá? mas é para mostrar isso aí a Isa então com certeza teve sociedades numerosas que ainda teve a democracia direta mas de que forma? apenas um grupinho que é o grupinho que tem dignidade de participar aí o que acontece agora no nosso caso quando você falou do exemplo que está acontecendo aqui agora no Brasil por exemplo todo mundo escolhe quem vai ser o grupinho que vai decidir então não tem essa democracia direta ainda está longe de ser direta ainda uma vez que essas decisões depois que passa para o grupinho lá aí é só deles mesmo eu querendo eu não tenho tipo se eu quero fazer o impeachment do prefeito o impeachment do governador eu tenho que pedir o grupinho e esse grupinho tem que aceitar o pedido do impeachment e depois ele tem todo o processo legal jurídico para fazer a situação então ou seja o povão mesmo né não vai decidir de jeito nenhum nessa situação aí uma vez que a gente está delegando que aí é a parte que a Isabela vai explicar para a gente aí da democracia indireta não é Isabela? isso então por favor indireta ou representativa é como funciona aqui no Brasil né é uma democracia indireta os cidadãos escolhem o representante para votar por eles no Brasil as eleições desse representante só correm a cada quadro em quatro anos mas varia de países é importante que os cidadãos em uma democracia indireta estejam atentos para atentos sobre quem escolher para os mandatos políticos porque isso irá representá-los no governo né para tomar as decisões em seu nome e eu vou falar aqui alguns exemplos de de países com democracia indireta ou representativa os Estados Unidos a França Portugal Canadá Rio Unido e o Brasil é isso ótimo restou alguma dúvida gente algum comentário a mais sobre essas diferenças aí é eu queria só fazer um comentário mais uma curiosidade sim é no tempo do Brasil república no sentido é regime aristocrático é o imperador quando ele concedia o poder ao nobre se esse nobre fosse fazendeiro ele recebia o título de barão e se ele fosse militar ele recebia o título de duque justamente é bom a gente ver tipo duque de Caxias né o que é esse duque duque vem de duche do latim que significa líder né então o líder o chefe da companhia ali que fazia esse processo muito bem bom dessas titulações e nós temos pessoas no Brasil que ainda carregam esses títulos até hoje vocês sabem disso né porque as questões imperiais monarca no Brasil ainda existem nós temos o príncipe real imperial do Brasil aí chefe da casa imperial é claro que ele não tem poder nenhum mas ele tem o título ele carrega o título se algum dia precisar ele tá pronto pra assumir o governo nosso aqui né bem lembrado aí pessoal vocês por favor vamos fazer três minutos exatos de intervalo aqui e aí o próximo grupo que é o grupo da grupo da forma de estado se eu confirmar aqui é isso estado simples estado composto aí o Zé Vítio Luana já se prepara e aí a gente faz três minutos aqui e volta agora são vinte e quatorze vinte e dezessete a gente volta pode ser então até logo e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 E é um governo que está acompanhado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto